e boa tarde pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo hoje o vídeo é de cuidados para mostrar algumas coisinhas que eu tô fazendo aqui no jardim tá meu nome é míria e eu cultivo suculentas estou aprendendo ainda esse arranjo aqui eu fiz em setembro e ele está bonito mas eu acho que ele se desenvolveu pouco vou mudar de lugar agora para ver se eu consigo um melhor retorno depois do que eu vou alterar aqui né e a gente tem que mexer mesmo né gente depois de um tempo você tem que observar e vai mudando eu vou colocar aqui em cima um pouquinho mais de substrato que eu comprei novo né só um pouquinho mais joguei ali no meio umas casquinhas casca de ovo para ver se ajuda no desenvolvimento mesmo assim vou considerar que agora entrando o inverno que a gente já entrou no inverno alguns deles que eu não sei se todos esse aqui mas alguns deles não vão ter muito desenvolvimento mas mesmo assim eu vou cuidar da forma que eu posso aqui e aqui nesse cantinho tinha esse seduzinho aqui ó eu tirei e plantei aqui é o sedum ouro eu tinha um vasinho cheio quando eu comprei um vaso desse tamanho aqui ó cheio e eu perdi fiquei com apenas essas mudinhas que eu tinha colocado aqui nesse arranjo e uma outra colocando um arranjo que tá lá no quintal da minha mãe aquilo aqui tá no quintal gente ela está pegando sol e chuva está no tempo lá meio que largada porque as plantas de lá estão assim meio que largar da própria sorte de vez em quando elas recebem um pouco de água e esse aqui foi um dos que sobreviveu dos poucos porque a maioria não sobreviveu lá nessas condições e ele tá bonitão lá e aqui ele continuava se esmirradinho então é para eu conseguir manter a espécie eu tirei dali eu vou arrumar ali e depois eu trato ele vou tratar diferente colocar num cantinho diferente né porque também é esse vaso de varro e ver se ele consegue se propagar aqui tá bom as mudinhas que eu tinha ali ver se tinha várias folhinhas ali ó essas mudinhas aqui ó de sedum bronze outras pequenininhas eu tirei tirei até que não era uma pinça porque era muito pequenininha porque eu vou jogar um pouquinho de substrato ali para não matar né no lugar elas ali aí eu vou fazer e mostro para vocês como é que ficou então pessoal ó terminei o que eu tinha que fazer aqui que que eu fiz devolvi as mudinhas pequenininhas joguei um pouquinho de substrato bem pouquinho devolvi as mudinhas pequenininhas que eu tinha tirado aí eu coloquei essas pedrinhas mais para ajudar a fixar ali né que elas estão nova de novo em cima desse desse solo para ajudar porque quando a gente rega pode jogar uma quantidade de água maior elas tão pequenininha eu vejo que acontece isso elas acabam ficando solta água tira elas elas ficam solta em cima em cima da terra novamente então por isso que eu coloquei essas pedrinhas eu gosto daquelas pedrinhas mais é mais parecida com o seixo de rio né que a gente compra nas floriculturas mas não tinha eu comprei esse saco branco um saco dessas daqui de pedrinha branca eu sei que vai sujar por conta do substrato mas a minha função relação aqui com elas não é só não é decorativa né fica bonitinho mas nesse momento não é decorativo é mais para ajudar aqui ó segurar as raizinha mesmo dessas pequenininhas que eu coloquei e o que a gente pode observar quando a gente faz um arranjo é eu observei aprendi nesse daqui você tem que conhecer algumas espécies para você colocar as espécies que tem características características parecidas necessidades parecidas né para que elas consigam se desenvolver no caso é aqui esse aqui gente ó é um eu tirei um que estava aqui que é eu vou mostrar para vocês só eu tirei esse senécio que tava aqui ele ficou muito magrelinho 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 e não desenvolvia eu tirei e coloquei esse aqui ó esse adolfi eu só cortei o que eu tinha e coloquei aqui ó ele não tem problema em pegar já tá firme e forte aí provavelmente já tá já tá enraizado bem raizado você pode puxar ele tá firme então aqui estão todas as plantinhas que tem aqui elas são de fácil cultivo e muito resistente esse sedum adolfi esse aqui que é o sedum bronze essa folhinha eu nem sei de que que é vamos ver eu acho que é uma fantôme esse aqui é o sedum bronze essa é uma paraguaiense essa é uma fantôme essa maiorzinha esse aqui é aquele colarzinho de princesa também pega é um sedum pega em tudo qualquer lugar que você colocar e esse aqui é mais sedum bronze todo isso aqui é sedum bronze isso aqui é uma intrusa de uma haste floral eu coloquei aqui né para brotar eu tinha estava sem lugar e enfiei uma delas aqui então tá aqui o meu resultado do meu arranjo agora eu vou regar ele porque tava bem sequinho vou colocar ele num outro lugar né tirar da onde ele tava tá mais um pouquinho mais de sol porque eu sei que essas daqui são resistentes e vou tentar fazer uma rega maior por conta do vaso de barro para ver se eles se desenvolvem e tirei o pequenininho que não tava se ajustando aqui que é esse seduzinho ouro eu podia até colocar ele ali no cantinho mas como eu quero colocar esse vaso aqui no sol então esse aqui ainda tá uma mudinha muito frágil eu não vou expor assim tão grandemente ao sol tá bom muito obrigada vocês quem gostou deixa o like aí tenham todos um bom dia até o próximo vídeo fiquem com Deus